Música Depois chega o carnaval, você também é fascista Você é forte e estandarte, sua vida é pura arte Pra turista encher a vista, mas na hora do beijinho Fugão apagado, panela na pia, o feijão na quitan da barriga vazia Fugão apagado, panela na pia, o feijão na quitan da barriga vazia Compre um e leve dois, pelo preço de três Aproveite a oferta e deixe o salário do mês Compre um e leve dois, pelo preço de três Aproveite a oferta e deixe o salário do mês Quando acaba a fantasia, não tem samba em sua vida Não tem surdo nem bandeiro, tem arroz e seu dinheiro Pra fazer outra bebida, mas na hora do beijinho Fugão apagado, panela na pia, o feijão na quitan da barriga vazia Fugão apagado, panela na pia, o feijão na quitan da barriga vazia Compre um e leve dois, pelo preço de três Aproveite a oferta e deixe o salário do mês Fugão apagado, panela na pia, o feijão na quitan da barriga vazia